Tu é bravo mesmo, viu pai? Explica aí, explica aí. Graças a Deus. Deus, não tem explicação. Não tem explicação. Acabou a segunda etapa agora, não é isso? Começamos a segunda rodada com 38 duplas. Acho que bota no máximo 15. Estamos na final, né Beto Fonte? Graças a Deus, está mais uma vez na final. Foge essas etapas. O pessoal está falando que a gente está atrasando tudo. Explica aí como é que funciona a questão do horário de vaquejada. Na verdade é o seguinte. Ficou para a primeira disputa depois do aspirante. Não deu certo. Vai terminar agora. Eu acredito que são exatamente que horas? Oito horas. No mais tardar, de nove a nove e meia, vocês em casa, deitadinho. Podem acompanhar que vai começar o X1. É uma coisa que está além da gente, galera. Não depende da gente. A gente está em uma competição. Se dependesse de mim, da minha vaquejada, eu fazia no horário combinado. Mas infelizmente não depende só de mim. Acompanhe que eu estou na disputa e vou ganhar essa porra para vocês. Dezesseis minutos. Dezesseis minutos, Natan. Olha só isso aqui. Olha. Vamos ver dentro do povo é. Olha aí. Agora a santa. A rarra, a rarra, a rarra, a rarra. Olha lá a paga da grada aí, Daniel. Olha agora, olha. Olha. Será que tem gente acompanhando a gente? Vila do Tamaracá, Recife, Pelo, Terezinha, Piauí. Vamos embora. São José do Tataruá. Vai, vai. Acabou? Acabou o que é? Não, não. Não, não. Pirata se cava, São Paulo.